Ah, oi! E aí, pessoal? Bem, vou mostrar lá pra vocês esse jogo. Hudson Adventure Island. 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 Sei lá. É um joguinho antigo. Você pode ver que é japonês, então é um jogo bom, eu diria. Como é que dá a start? Ah, J, K, H. Ah, é a da H. Então, esse jogo é bem legal. Aqui ele ataca, J ele ataca, né? Cai, ele pula. Um ovo. Vai sair um skate daqui. Eu me lembro desse joguinho. Vem, 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 vem pra mim. Mas eu pulo. Ah, tá. Calma, 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 calma. Ai, com o skate não dá pra parar, né? Este jogo não é de Deus. É um jogo maligno, mas pulou na... na nuvem, cara. Pulou, velho. Tá bugando o som, vou tirar. Mentira, legal. O som, eu quero. Travou tudo. Computador inútil. Então, olha a cara do maldito. Pula, cara. Pula, cara. Não tá pulando. Não tá fazendo nada, meu Deus. Aê, agora foi, né? Maldição. Pô, vai morrer pra tart... Tartaruca. Meu, você viu como ele pulou, cara? Como ele saiu de skate. Então, tem a barrinha 400. Tem o negócio de 400. E tem uma barrinha embaixo. Eu sabia o que era aquela barrinha e acabei de esquecer. Aí, tem rabanete pra tu comer, maçã. Eu jogava esse joguinho, cara, no meu... Super... é... Play 16. Então, esse cara, qual, não dá pra tu... Não dá pra tu... Pular em cima dele, que nem no Mario, né? O jeito é ficar matando ele com... Não, peraí, peraí, peraí. Olha aqui, cara. Essa carinha maldita. Que bonitinho. Gay. Cara de gay. Ai, deu pra um ovo. Acho que é de tempo aquela barrinha ali. Embaixo do 780. Não! Maldito. Hum. Cara, esse jogo eu jogava muito, mano. Era um joguinho assim, meu. Que eu mais gostava, na moral. Tinha uma parte, eu me lembro de ter ido até o castelo. Porque... Não é assim, tipo, não começa assim, né? O jogo começa com uma outra fase, numa selva. Aqui já é o estágio 2, ó. Já é mais complicadinho. Matar essa anduinha aqui. Povo. Olha ali a boca dele, cara. Eu acho que eu perdi... Ah, não. Tem mais aqui. Aê, matei, fio. Uou, sou boa de mira. Já matei... Sem zera, sem zera. Matei 160... bots no CS. Esse daqui é duas vezes, eu me lembro. 160 bots no CS. Boots. No CS eu vou morrer, maldito. Olha como o filho da mãe morre, cara. Olha ali, olha ali. Mas na prima. Tagou. É, na fase Fipel Day. Tipo, sempre eu tenho três vidas. Gostei. Olha, aí é tipo um checkpoint, né? Na fase Fipel Day. É contra boots, né? Mas... 160. Hihi. E esses jogos? Gilei agora. E esses jogos relembram muito a infância, porque eram jogos perfeitos naquela época, né? É como eu ia dizendo, eu me lembro de ter ido para um castelo e aí eu não me lembro de mais nada. Espero ter ajudado. É isso aí. Essas nuvens... Essas nuvens... Todas bem... Reconstruídas. Nossa! Estou muito boa nesse joguinho, que é isso? Não perdi nenhuma vida até agora. Acho que dá para zerar esse jogo, hein? Ah, é um abacaxi! Mentira, esse daqui era o tempo, eu acho. Sei lá que era isso, hein? Nem vou perder meu tempo matando aquele indivíduo. Não, não. Olha a boca dele, cara. Não, apareceu. Ai, esses malditos aqui, sacolinha branca. Olha o jeito que ele pula, que ele abre a boca. Caca. Um ovo. O que tem nesse ovo? Ah, é a fadinha. Fadinha, me lembro. É a fadinha. Falei, João. Dessa fadinha aqui, eu posso sair matando geral. Quem encostar em mim vai se ferrar. Ai, tu vai tentar encostar em alguém, tá ligado? E morre. Não, falei? Eu me lembro dessa fadinha maldita. Não tem como correr. Meu Deus, o que que eu fiz? Ah, tá, pusei o jogo. Pausa o jogo no H, né? Eu lembro que uma vez eu tava indo com essa fadinha e ela parou bem quando eu tava indo matar um carinha, velho. Rimei. Mas foi tenso. Eu morri. Perdi uma vida que é essencial nesse jogo. Ó, lá vai a maldita ir embora quando tem essa merda. Me desceu a mim no mapa. Esse tubarão era uma bosta. Cara, esse jogo é muito bom. Eu poderia jogar a minha vida inteira. Relaxa. Eu tô morrendo no quarto? Quarto checkpoint. Quarto checkpoint. Um vaso. Eita. Ó, mil pontos. Meu Deus, eu não vou morrer, cara. Eu tô vendo que eu ainda vou morrer nesse jogo maldito. Até agora eu tô falando que o jogo era bom, tá ligado? Aí vem e chama de maldito. Não vou pegar aquela banana. Trava isso. Muito bom. Na boa, quem criou esse jogo aqui merece o meu respeito. Ah, essa daqui ela te mata, né? Aliás, tudo aqui te mata. Ó, essa daqui ela voa. Ou ela desce. A maldita. Tem uma que desce. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Falei? Maldição. Nuvem do capiroto. Essa daqui ela desce. Eu sei que essa daqui ela desce. Tem cara de filha da mãe. Tipo, eu nunca morro, tá ligado? Nunca perco uma vida. Começar tudo de novo. Eu só sei que eu vou sair matando em geral agora. Aí tem uma hora que ele não taca mais bolinha, né? Tipo, economizar, Julius. Pega maçã gordo. Tipo, ele é uma mistura de Adão e Mário, tá ligado? Tarzan, Adão e Mário. Mário por causa do cabelo, bigode e chapéu. Tarzan. Porque ele pula. Não, qual que eu tinha falado? Tarzan, Adão e... Dane-se. Foi nesta bendita que eu morri. Agora eu vou passar. Mas pula, maldito! Ah, fuck you! Fuck you! Fuck you! Jogo maldito! Falei pra vocês? Não falei? Não falei? Não falei? Olha o olho do maldito. Querendo? O quê? Seu corpo não mora. Eu vou me matar. Adeus. Mas nem se matar pode nesse jogo, cara. Tá louco. Deixa eu pausar aqui. Bem, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo maldito. Deste... Minecraft de plataforma. Não, nada a ver. Deste... Jogo antigo. Então, ele tá aí no meu blog. Se você quiser ver, tá. Meu blog. Tá aí, ó. A cara dele. Tipo, ele vai morrer por causa da culpa, tá ligado? Se ferrou. E é isso aí, cara. É o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Droga, né? Pra nem ter fechado. Danse. Então, aí, ó. É... Mata-fuck, menino. Dirijo. Não esqueça de visualizar... Meu log. Vou estar postando aí... É... Vídeo. Vídeo no jogo. Nele. E é isso aí, galera. Valeu. Até mais. E dane-se. Tchau.